Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta para a segunda parte do Arena Esportiva com Mauro Galvão, que foi um exemplo dentro de campo como atleta, como jogador de futebol e fora do campo também segue sendo um exemplo. O tema, lamentavelmente, está aí com a gente, é o tema da violência que tem acontecido por parte das torcidas. Galvão, recentemente, no Fla-Flu, a Polícia Militar e até a Polícia Civil, no primeiro jogo decisivo do Campeonato Carioca, andou prendendo vários torcedores que não poderiam se dirigir ao estádio, desrespeitando uma ordem judicial. Até porque a própria Justiça, aqui do Rio de Janeiro, baniu, pelo menos por tempo indeterminado, as chamadas torcidas organizadas por aquela guerra, pelos atos de selvageria, que aconteceram naquele primeiro Vasco e Flamengo no Campeonato Carioca. E várias pessoas estão impedidas de entrar no estádio, mas mesmo assim tentaram. Mas, através do serviço de inteligência da PM e da Polícia Civil, policiais prenderam essas pessoas. Quer dizer, elas estão proibidas de frequentar estádio, mas seguem insistindo. Querem confusão, Mauro Galvão. É importante que a polícia faça esse trabalho aí de prevenção, de conseguir saber o que está acontecendo e o que pode acontecer antes do evento, procurando analisar principalmente essas mensagens que são colocadas na internet. Tudo isso é importante que a inteligência da polícia possa saber disso com antecedência para tomar as devidas providências. Então, hoje, é muito importante esse trabalho. Eu acho também, Rui, que é importante que os clubes ajudem nisso. Os clubes têm que ajudar nesse processo. Porque, muitas vezes, os clubes passam a mão em cima desse pessoal, fazendo com que eles possam levar bandeiras. E, com as bandeiras, acabam levando aqueles negócios de madeira, os paus. Mastros, né? Paus. É, mastros. E que são, às vezes, guardados no próprio ambiente do clube. Isso aí não pode deixar acontecer. Tem que tentar evitar. E o clube tem que procurar se desvencilhar desse problema de torcida. A torcida tem que ir no estádio e ver o jogo. Ela não tem que frequentar ali as dependências do estádio, da equipe, no caso, que ela torce. E, muitas vezes, os dirigentes, eles não veem isso. Eles deixam acontecer, deixam que a torcida possa ter esse comportamento de guardar coisas que podem ser perigosas. Então, tem que ter um planejamento do clube, polícia, e todos que fazem parte dessa questão de segurança. Eu acho que é fundamental. Isso todo mundo tem que colaborar. E não adianta o clube começar com essa história, que a gente sabe muito bem que acontece, de ficar patrocinando a torcida, dando dinheiro, dando entradas grátis. Tudo isso a gente sabe que acontece. A gente não sabe em que medida, mas que acontece, acontece. Com certeza, nesse Fla-Flu, no primeiro jogo decisivo do Campeonato Carioca, uma fatalidade aconteceu e foi depois da partida. Em um bar, em uma pizzaria ali perto do Maracanã, na rua Isidro Figueiredo, quando dois amigos estavam ali confraternizando. Não era a vitória do Fluminense, porque o Flamengo venceu a partida por 2 a 0. Mas estavam ali, se encontrando, batendo papo. E teve um que chegou e pediu uma pizza. Pediu dois pedaços. E um policial penal queria esses dois pedaços. Só que esse que foi morto, que era cinegrafista, tinha trabalhos, inclusive, feitos para a Rede Globo de televisão, o Tiago Mota, ele tinha 40 anos. Houve ali uma discussão. O policial depois voltou, esse policial penal, pegou uma arma, disparou nove tiros dentro desse bar, dessa pizzaria, matou o Tiago, feriu o amigo dele, que está internado num hospital ali da Tijuca, num hospital Ubadim, tendo que fazer uma transfusão de sangue. O estado dele merece cuidados, está na UTI, na Unidade de Tratamento Intensivo. Mais uma vítima de violência. Eu costumo dizer, Mauro Galvão, o seguinte, que a melhor arma que o ser humano deve ter é um livro, é estudar. Seja ele numa escola, seja ele numa faculdade, numa universidade. E briga, até mesmo para aquele que vence, conforme diz o Apolinho, o Aston Rodrigues da Rádio Tupi, eu concordo com ele, é ruim até para quem vence. É melhor você ganhar a pessoa. Ninguém vence, ninguém ganha. É melhor você ganhar a pessoa no papo, na conversa, do que você ir para a briga. Então você veja, duas pessoas, esse cinegrafista Thiago Mota, de 40 anos, um amigo dele, né, foi atingido. Thiago Mota foi morto pelo policial Marcelo de Lima. Esse policial penal deu nove tiros num bar, numa pizzaria que estava lotada. Mais pessoas poderiam ficar feridas, Mauro Galvão. Olha só que notícia triste, num final de semana de fla-flop. E depois do jogo. É uma pena, né, e foi um jogo muito legal, foi um jogo bonito de se ver. Foi o primeiro jogo da decisão. E até, do jeito que tu colocou assim, a gente vê que não tem nada a ver com o jogo. Não foi uma coisa do jogo. É um problema que na nossa sociedade está muito difícil. difícil, porque, infelizmente, aquilo que a gente tinha conversado anteriormente, a gente não tem a punição. As coisas acontecem e fica assim, o cara que deu o tiro, por exemplo, daqui um pouco, depois de aí uma semana, dez dias, o cara está na rua de novo. Sim. E, porque, ah, não é suspeito. Como suspeito? O cara deu oito tiros. É suspeito? Ah, não, aí não é demais, eu não aguento. Então, são coisas que eu vejo também no noticiário, assim, no diário. São mortes que acontecem, desrespeito com a vida, e a gente não vê a punição. A gente, se não houver, assim, por parte da polícia, do judiciário, de prender o cara e fazer o cara cumprir, as coisas vão continuar acontecendo. Porque, se você não tem medo de ir para a cadeia, você sabe que você vai sair, você vai continuar fazendo a mesma coisa. Infelizmente, essa é a mentalidade dessas pessoas. Não é o nosso caso, né, Rui? No nosso caso, a gente não está nesse bolo aí. Mas, tem pessoas que pensam assim, ah, vou fazer aí, não vai dar em nada. É o que acontece, infelizmente. Para você ter uma ideia, Mauro Galvão, o juiz Bruno Rodrigues Pinto, que é da Central de Audiências de Custódia, ele decidiu pela prisão preventiva do policial penal, porque o magistrado chegou a citar no despacho dele que, logo após os disparos, o Marcelo, esse policial penal, tentou fugir do local, foi rendido depois por policiais militares, foi preso na oportunidade, e abre aspas, o que diz o juiz, tais circunstâncias revelam a personalidade extremamente violenta e desajustada do custodiado, demonstrando ser um risco à paz social. fecha aspas, é o que disse o juiz, que tornou a prisão na audiência de custódia em preventiva. São cinco dias, renovar por mais cinco, que depois poderá se estender até o curso final das investigações. Então, você veja a preocupação do magistrado, o juiz Bruno Rodrigues Pinto, da Central de Audiências de Custódia, pelos fatos relatados, por aquilo que aconteceu, ele transforma a prisão desse policial penal em prisão preventiva, Mauro Galvão. Quer dizer, um ato violento em que mais pessoas poderiam ser feridas e até mortas, nessas circunstâncias. A gente fica, assim, naquela expectativa de saber quando é que vai ser realmente bom tomar uma decisão que seja realmente a que vale. Que possa ter, assim, o que a gente acha que realmente é aquele crime. Porque o cara vai com a arma e atira num cara que está desarmado por causa de uma pizza, dar oito tiros nele, realmente eu não sei o que precisa mais para você tomar uma decisão mais forte, né? Eu acho que, pelo menos, ele acabou indo para a cadeia, né? Mas a gente sabe que essas prisões, elas são temporárias, né? Elas acabam, por esse período aí, cinco, dez dias. E até acontecer esse processo, aí muita água vai rolar. Eu acho que deveria se ter, assim, sanções mais rápidas. O cara matou, sem chance nenhuma para a pessoa se defender, é prisão já direta. Não tem o que ficar entrando em julgamento e fazendo processo, é perder tempo e gastar dinheiro, porque é uma coisa tão violenta que não tem mais o que. Precisa mais do que. O cara deu oito tiros. Você acha, por exemplo, campanhas educativas, né? Tanto do governo federal como dos governos estaduais, das prefeituras, dos governos municipais. Você acha que isso poderia ajudar? Porque a gente está vendo violência não só no esporte. A gente está vendo violência também em escolas. Recentemente, um aluno, uma professora, foi tentar imobilizar um aluno. Esse aluno matou a professora e depois uma outra de educação física conseguiu imobilizá-lo. Depois outro aqui no Rio de Janeiro, esse foi em São Paulo, um outro aqui no Rio de Janeiro também entrou armado. Quer dizer, você acha que campanhas educativas dos governos, federais, estaduais, municipais, essas campanhas poderiam ser massificadas para tratar desse tema violência, não só no esporte, mas no dia a dia? São coisas difíceis de se falar, Terno e Rui. Provavelmente você deve ter tido mais ou menos a educação que eu tive também, de respeito com os mais velhos, de ter a professora como referência e ser amigo da professora e não inimigo da professora. Com certeza. Eu acho que nós temos uma outra educação que a gente vê diferente. E a pessoa que faz isso, a pessoa que ataca uma professora, ataca seus próprios amigos de sala de aula, tem problema e grave isso aí. E tudo isso foi, se sabia antes, porque esse rapaz, ele chegou a trocar de escola. Ele foi para outra escola e a outra escola, sabendo do problema que ele tinha, acabou fazendo com que ele saísse. E ele acabou retornando à escola. E acho que o pessoal da diretoria da escola poderia ter visto que é uma pessoa perigosa. e ele avisou, ele mandou recados pela internet. Claro que o professor, talvez o pessoal da escola não tivesse visto, mas sabia que é uma pessoa que é perigosa. E a qualquer momento podia tomar uma atitude que nem essa. E foi o que aconteceu. É verdade. Então, esse é o problema que a gente enfrenta hoje. São coisas que a gente vê aqui no Brasil acontecendo, mas que, se eu olhar ali para o lado, nos Estados Unidos, acontece também. Toda hora. Então, são coisas que a gente acaba copiando, que não deveriam servir de exemplo. Mas a gente tem que ter, eu acho assim, Rui, até estendendo um pouco, tem que mudar para mim. Esse negócio de, se o cara é menor, não paga pelo crime, está errado. Ele tem que pagar pelo crime. Enquanto ele tiver essa muleta, que é o problema da idade, ele vai sempre tomar essa atitude, porque sabe que não vai dar em nada. Infelizmente, isso aí tem que acontecer. Porque eu, com essa idade, eu nunca pensei numa coisa dessa. Tenho certeza que você também não. A gente pensava no quê? É, em estudar, em trabalhar, em tentar melhorar de vida, tentar ajudar os pais, e não ficar querendo pegar o professor, machucar meus companheiros de sala de aula, e essa história de bullying também. Eu entendo que é um negócio que pode até mesmo, dependendo da situação, fazer mal para alguém. Mas quem não sofreu bullying na escola quando era criança? Eu tenho certeza que você deve ter sofrido também. Todos nós, né? Me chamavam de alguns apelidos, que eu não vou dizer aqui. Mas o que tem, cara? É por isso que eu vou dar uma facada em alguém? Não. Eu tento olhar para o cara e ver o que eu posso chamar ele também, para ficar na brincadeira. Agora, o cara vai pegar e achar que isso é motivo para matar alguém? E não é, na verdade. A gente sabe que não é, né? Não é, isso aí é conversa fiada. Acaba que o cara tem esse negócio, infelizmente a gente não sabe por quê. Isso é uma coisa... Não sei se é a pessoa ou uma coisa que acaba... A pessoa acaba desenvolvendo, mas é uma coisa que só pode ser parada por uma punição severa. Enquanto eles acharem que podem fazer o que querem, aí já era. Por hoje é só. Estamos encerrando o Arena Esportiva. E tivemos a presença do Mauro Galvão. Obrigado pela sua presença, Mauro Galvão. Obrigado a você. Um grande abraço. E você pode acompanhar tudo através do www.alerge.rj.gov.br. Também pelo canal 12 da NET, na TV aberta, no canal 10.2, e nas redes sociais. TV Alerge, o canal do povo.